Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu quero falar para vocês qual é o meu método de definição de objetivos para o ano, para o mês, para a semana, para quando for, tá? Eu nem sempre uso a virada de ano para definir objetivos. É claro que tem toda aquela, sei lá, essa vibe de, ah, está mudando o ano, vamos para o próximo ano, começar do zero e tudo. E você sempre define objetivos, mas você pode fazer isso a qualquer momento. E tem horas que eu pego um objetivo, vejo que ele não vale a pena, tiro ele e crio outro no lugar em qualquer momento do ano. E aí eu quero mostrar para vocês qual é o meu processo para isso, para definir os meus objetivos e cumpri-los, porque isso é realmente algo que causa um pouco de dificuldade, né? Cumprir os objetivos, a gente não cumpre todos. Então eu vou mostrar para vocês aqui o meu método, a prova de falhas, que me ajudou a sempre cumprir, tipo, praticamente 100% dos meus objetivos com pelo menos 80% de sucesso. Então eu sempre consigo fazer o que eu defino para o meu ano e não fico frustrada naquela de, poxa, eu defini que eu tinha que fazer X e eu não fiz X, e eu defini que eu tinha que fazer Y e eu não fiz Y e por aí vai. Então eu vou dar para vocês a minha fórmula, eu fiz um roteirinho aqui e eu vou passar esse roteirinho de 5 passos para vocês nesse vídeo e mostrar também o meu template em Notion que eu uso para organizar esses objetivos, tá? Os dois últimos passos são nesse template. Então a tela vai mudar aqui para a minha tela do Notion lá no finalzinho e vocês vão ver como é que é e vai ter para vocês baixarem aqui embaixo também, tá? Então vamos lá. Apesar do ano já ter começado, né? Como eu disse, você pode definir objetivos a qualquer momento. Qual é o primeiro passo para fazer isso? Passo número 1 é você fazer um brainstorming, tá? Que eu não chamo exatamente de brainstorming, eu chamo de dreamstorming, tá? Então, tempestade de sonhos. E eu saio jogando lá ideias. O que é que eu queria, o que é que seria maravilhoso se acontecesse nesse ano? E não coloque filtro, tá? Nesse momento você não coloca filtro nenhum. Ah, talvez a sua condição financeira não lhe permita fazer isso que você pensou. Ah, talvez a sua localização não permita você fazer outra coisa e você não pode sair dessa localização ainda. Não ponha nenhum filtro. Só jogue todas as ideias. O que é que você gostaria realmente que acontecesse nesse ano? Que você fizesse nesse ano? Que você comprasse nesse ano? Que para onde você fosse nesse ano? Põe lá todas as ideias. Não filtre. Dreamstorming, brainstorming, chama como você quiser. Depois que essa lista estiver feita, a gente passa para o passo número 2. Qual é o passo número 2? É você organizar e refletir. Então você vai começar a filtrar quais daquelas ideias realmente valem a pena serem trabalhadas durante o ano. Algumas vão ser coisas muito simples, tipo, sei lá, você quer comprar um móvel novo para casa, um celular novo, você quer atualizar, sei lá, comprar um livro específico, enfim. E tem coisas que, apesar de ser compras, não vão ser tão... não vão necessitar de um suporte financeiro tão pesado. Então seriam fáceis de fazer. Guarda isso aí um pouquinho. Então vamos lá, você tem a sua lista, como é que você organiza? Algumas coisas que você pode considerar na hora de organizar é a área na qual esse objetivo se encaixa. Por exemplo, eu divido minha vida em 9 áreas específicas, entre pessoal, criatividade, finanças, social e algumas outras. Então eu tenho as minhas 9 áreas, eu pego e filtro, arranjo todas essas minhas ideias em cada uma das áreas. E aí eu vejo, poxa, quais são dessas áreas que eu tenho essa avaliação, quais são dessas áreas que eu estou me sentindo mais confortável, ou seja, eu estou bem nessa área. Ah, meu financeiro eu acredito que esteja razoável para o meu estilo de vida, está indo bem, eu posso manter ele com um hábito ou uma meta bem mais simples de ser cumprida e deixar minha energia, meu esforço para uma meta mais complicada, para um objetivo mais complicado durante o ano, para, por exemplo, a área social, na qual eu não estava investindo muito, ou na área de carreira, eu não estava investindo muito na minha carreira, eu estou há muito tempo num trabalho específico, eu quero mudar de trabalho. Então você pode fazer esse primeiro filtro, quais são as coisas em que iam dar um grande pulo na minha vida? A minha vida pessoal está tranquila, está de boas, eu estou me divertindo, eu estou fazendo, tenho os meus hobbies, estou cuidando de mim, estou bem. Então você vai continuar mantendo isso, óbvio que sim, você não quer parar de deixar isso regredir, mas como você já está confortável nessa área, não teria um grande pulo de um objetivo específico. Às vezes você nem conseguiu pensar em tantos objetivos, justamente porque você já está num ponto de equilíbrio, que você considera de equilíbrio para isso. Mas às vezes, por exemplo, nas finanças você não está num ponto de equilíbrio, você quer melhorar. Às vezes em carreira, às vezes em social você não está num ponto de equilíbrio. Às vezes em ambiente você não está numa casa que você queria, você quer se mudar. Enfim, vê aí quais são os mais críticos que dariam um pulo de tipo assim, nossa, essa área agora está muito melhor, tá? E aí esse é um dos filtros que você pode usar. Qual é o outro filtro que você pode usar? A sua realidade atual. Finanças, relacionamento, família. Como é que estão as coisas para você? Você consegue dedicar a sua energia para o objetivo X, Y, Z que você colocou aqui? Ou será que a sua cabeça já está focada em alguma coisa, o seu dinheiro já está focado em alguma coisa e não dá para você investir o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia nessa outra aqui que você pensou? Isso também é um bom filtro para você reduzir suas opções. Quando você estiver tirando opções dessa lista do que é que você quer definir como objetivos para esse ano ou para os próximos meses, não joga fora esses objetivos. Põe uma lista separada, põe um documento separado, põe uma agenda no caderninho, em qualquer canto, que você pode votar para ele depois e cumprir ele em algum momento, tá? Mas essa parte de organizar e refletir, você vai realmente organizar e refletir. Você vai ver filtros para definir, poxa, o que é que realmente, realmente vale a pena, tá? E outra coisa que você pode fazer aí é você prestar atenção nos objetivos de compra. Ah, eu queria comprar uma mesa nova, eu queria comprar um sala novo, eu quero comprar, sei lá, um smartwatch, alguma coisa assim. Esses objetivos podem virar recompensas de outros objetivos. Então, por exemplo, se você quer, sei lá, ir para o seu guarda-roupa e doar um monte de roupa, né? Reorganizar o seu estilo e coisas do tipo, isso é um objetivo que vai te exigir um pouco de energia. Você precisa não só de um propósito para isso, por quê? Porque você está com muita roupa, você não consegue mais lidar, o seu guarda-roupa está cheio. Ou você quer comprar coisas novas, mas você sente que você já tem demais, não vale a pena comprar, mas você não está usando o que você tem. Enfim, tem toda essa sobrecarga, você pode usar como propósito tudo isso para te ajudar, né? A ter uma motivação para seguir em frente e como recompensa para te ajudar também a ficar olhando lá. Poxa, eu vou ter essa recompensa quando eu terminar. Uma dessas coisas que você quer comprar, né? Esse imóvel novo, esse celular novo, seja o que for, vira uma recompensa. Então, pensa nisso também, você vai começar a organizar isso aí. Quais são os objetivos de realmente você dividir para conquistar e quais são aqueles que são tão pontuais que podem virar recompensas para as outras coisas, tá? Depois que você fez isso, você vai ter que transformar esses objetivos maiores, né? Essas ideias maiores que precisam realmente ser destrinchadas, você vai transformar eles em objetivos de entrada, input, tá? Você tem dois tipos básicos de objetivo, input and output. Input significa entrada, output significa saída, tá? Geralmente, chances são de que 90% ou mais, talvez 5% dos objetivos que você fez na sua listinha de brainstorm são objetivos de output, de saída, que a gente geralmente olha lá para frente. O que é que a gente queria que acontecesse? Ah, você não queria perder 10, 20 quilos. Eu queria poupar, investir 20 mil reais. Eu queria fazer uma viagem para Fernando de Noronha, não sei. Então, você sempre vê lá o final. Só que nem sempre você controla o final, tá? Eu gosto de dar muito o exemplo da perda de peso, que é o seguinte. Ah, eu quero perder 20 quilos. Você fez tudo certo, você exercitou, você foi nutricionista, cumpriu o seu plano alimentar e tudo. E no final, você não conseguiu chegar exatamente nos 20 quilos. Você perdeu talvez 10, 15 ou talvez não conseguiu nem chegar perto dos 20 quilos. O que deu errado? Se eu fiz, né? O que tem que ser feito para isso? Por que eu não consegui enxergar lá? Porque você não controla quanto peso você perde. Você pode fazer tudo certo e ter retenção de líquido, e ter algum problema genético, algum problema de absorção de nutrientes, não sei. E você não controla quanto peso você perde, tá? Mas, se você trocar o foco da saída para a entrada, em vez de você dizer que eu tenho que perder 20 quilos, você pode dizer, eu tenho que cumprir o meu plano alimentar todos os dias, de segunda a sexta. Eu tenho que fazer uma caminhada de uma hora todos os dias. Eu tenho que ir para a academia três vezes por semana. Vira um objetivo de entrada. Se você não for para a academia, você sabe por que você não foi para a academia. Talvez você tenha sido preguiçoso, disse, não, não vou hoje, eu vou só amanhã, na semana que vem. Talvez tenha chovido pra caramba, você não conseguiu sair de casa direito. Talvez tenha tido um acidente, o trânsito não deixou você chegar a tempo. Você sabe exatamente o motivo de não ter feito. E depende só de você a entrada, é você ir para a academia. Você foi para a academia, fez o seu exercício, acabou, você cumpriu ali. E no final você vai ter sido bem-sucedido. E aí, perder peso, os quilos que você perder, eles vão ser uma consequência de um objetivo que já foi cumprido. Então, eles vão ser um bônus. Então, você vai ficar ainda mais feliz de ter conseguido cumprir o seu objetivo. Porque é lei de cumprir que você vai ter o sucesso, porque você transformou no objetivo de entrada e você era o protagonista, que você era o responsável por aquilo, você sabia exatamente o que deu certo e o que deu errado. E foi você que fez o acerto, porque você cumpriu. Você também vai ter o bônus de ter perdido peso, tá? E vale pra basicamente tudo. Ah, quero crescer o meu Instagram pra 5 mil inscritos. Você não controla as pessoas que te seguem. Você pode fazer o melhor conteúdo, você pode fazer tudo certo. E ainda depende da outra pessoa. Ir lá e dizer, não, eu quero seguir essa pessoa. Se ela disser, eu não quero seguir, ela simplesmente não vai te seguir, tá? Mas se você disser, ah, eu quero postar pelo menos 3 vezes na semana, eu quero postar diariamente, eu quero criar vídeos com tal frequência. Depende só de você postar, criar o vídeo, fazer essas coisas. Então, você sabe exatamente, você controla o final do seu objetivo, tá? Então, transforma esses objetivos de output pra input. E os dois últimos passos, a gente vai ir pro meu template do Notion, que eu vou disponibilizar pra vocês fazerem download gratuito também, tá? De como eu organizo, depois de fazer toda essa reflexão, toda essa organização, toda essa definição, como eu transformo eles em, organizo e ponho passo a passo, tá? Então, vamos lá pro Notion. Então, ó, é basicamente essa tela aqui, esse é o template que vocês vão ver, né? Quando baixarem aí, se quiserem baixar ou se quiserem replicar esses itens pra qualquer outro software que vocês usem, vai ter esses itens aqui. Então, a primeira coisa é o UI, e eu vou botar em português pra vocês, tá? Mas aqui o meu está em inglês. UI, que é o porquê, tá? Qual o motivo, qual o propósito, por que você tá querendo cumprir aquele objetivo. E isso aqui pode ser outro filtro, talvez você perceba, poxa, não é agora a hora de eu fazer isso aí. Eu não tenho um motivo, de fato, pra eu querer tá fazendo isso, pra eu estar, de fato, fazendo isso, tá? Então, você tem o porquê aqui. E aqui você tem a recompensa, né? Reward. Aqui que você vai colocar, qual é a sua recompensa por ter cumprido isso aqui? Essa recompensa, ela tem que ser interessante o suficiente pra você, tá? Pra ser também um motivador de você tá tentando cumprir esse objetivo. E tem que ser algo que você consiga, de fato, se dar quando você cumprir tudo que tá aqui, tá? Então, põe aí também a recompensa. Depois, você vai vir aqui, ó, em SMART, e vai definir o seu objetivo SMART, né? O seu objetivo inteligente, de forma simples, mensurável, de forma que você consiga atingir, realística e com um tempo específico. Ou seja, quando você vai atingir aquilo ali. Ah, é em dezembro do ano que vem, é em junho, é em julho, é em agosto, é no dia 25 de maio, não sei, tá? Então, é aí que você vai definir isso. Depois que você definir isso, você pode resumir aqui, ó, nessa linha cinza que tem aqui, qual seria o objetivo. Então, por exemplo, poderia ser fazer caminhada diariamente durante pelo menos 30 minutos até o dia 30 de junho. Então, olha, ó, você colocou qual é o tempo em que você vai verificar que você cumpriu tudo isso. Você colocou exatamente o que é que você quer fazer, de forma realista, né? Botei 30 minutos, 30 minutos é bem razoável, não é uma hora. Você pode começar com 30 minutos, você pode até aumentar depois, tá? Então, defini tudo isso aí. Eu só separei aqui, ó, o simples, mensurável, tempo, realista e tudo mais, pra ficar fácil de você sair quebrando as coisas. Mas você pode vir direto aqui e botar, se você já tem ideia de como seria o seu objetivo SMART. Aí, aqui do lado você tem, ó, quão surpreso você ficaria de 1 a 10 se você falhar nesse objetivo? Então, seja honesto, se você falhar no objetivo de fazer a sua caminhada por 30 minutos todo dia, quanta surpresa você ficaria? Seria 1, sem surpresa nenhuma, você já sabia que você ia falhar, porque você só tá fazendo esse objetivo, porque você sabe que é bom, você sabe que vai te fazer bem, mas você não tá com vontade de fazer. Ou 10, você planejou tudo certo, você tá empolgado, você realmente quer isso, mas mesmo assim você falhou, tá? E isso daqui vai levar você aqui, ó, pra essa próxima parte. Quais são as top 3 razões pra você estar falhando? Aí você vai me dizer, ah, eu poderia ser, por exemplo, minha preguiça de sair de casa todo dia pra caminhar. Ou talvez algo mais palpável, que seja, ah, eu chego do trabalho muito cansado e eu não tenho vontade de sair pra caminhar. Ou, ah, se for pra ir pra academia, a minha academia é muito longe. Ou o que for, quais são os top 3 de razões pelas quais você falharia nesse objetivo, tá? Vai, tenta já ir pensando, né, projetando. Vou me cadastrar na academia, vou fazer a minha caminhada. O que é que pode me impedir de realmente cumprir isso aí, tá? E aí eu tô dando o exemplo do perder peso que a gente transformou em fazer exercício ou cumprir a dieta, porque eu acho que é o mais fácil de vocês perceberem, né, o que é que eu tô falando. E aí você põe aqui o top 3. Se você tiver mais razões, pode ir botando mais aqui, vai dando enter que ele vai criando mais. E você vai estar mais preparado. Who can help, né? Quem pode ajudar? Ou o que é que pode te ajudar? Você vai botar aqui, talvez, algum serviço, um personal trainer, um amigo que vai ir com você pra academia, não sei, a sua família, você vai pedir pra alguém ficar te cobrando isso, alguém de confiança, alguém que você se importe, que se importe com você, não sei. Né, quem pode ajudar ou o que pode ajudar. Talvez seja um serviço, talvez seja um aplicativo, talvez seja, não sei. Você vai definir aí o que é que pode te ajudar, quem pode te ajudar a cumprir esse objetivo. E nem sempre isso aqui vai ser relevante, tá? Vai ter alguns objetivos que talvez não tenha nada que possa te ajudar, ninguém que possa te ajudar, talvez só o que possa te ajudar é programar os passos na sua agenda. Põe isso aqui também, tá? Mas é bem interessante você pensar nisso, que é o que eu chamo de dispositivos de compromisso, né? Alguma coisa que vai estar te ajudando a manter esse compromisso. E aqui, ó, como é que eu posso colocar a sorte do meu lado? Ou seja, depois que você disse aqui quais são as suas razões pra falhar, quem pode te ajudar, o que você pode fazer com que isso tudo que você definiu aqui em cima deixe a sorte do seu lado? Ah, talvez algo seria eu achar uma academia mais próxima de casa, porque aí eu não vou ter mais a desculpa de que, né, demora muito pra chegar na academia. Ou talvez eu ver algum esquema de exercícios em casa, porque se eu já chego em casa muito cansado, não quero sair, ou eu chego em casa mais tarde, eu tenho que fazer alguma coisa dentro de casa, ver um programa em casa, ver um personal training online, e eu já fiz aulas com personal training online e vale muito a pena, tá? Tô sempre dando o mesmo exemplo, mas você pode adaptar pra qualquer objetivo. Você vai botar aqui, ó, o que é que você pode fazer pra deixar a sorte do seu lado, pra evitar que esses problemas ocorram, tá? E qualquer outro problema que você pensou ocorra também. E aqui embaixo, ó, você tem hábito. Tem algum hábito que vai te ajudar a cumprir isso aqui? Então, se for alguma coisa que precise de suporte financeiro, seu hábito seria, sei lá, poupar 100, 200, 300 reais por mês. Se for o de perder peso que a gente transformou em ir pra academia e comer direitinho, seus hábitos seriam seguir o plano alimentar, manter as 1.800 ou 2.000 calorias, não sei, depende, né, do que você vê com o seu nutricionista, fazer a minha caminhada diária. Isso aqui vai ser hábito, você pode também colocar no seu aplicativo de escolha, ou já deixar lá na sua agenda marcadinho todo dia, vou fazer isso, né, anota lá e tal. Quais são os hábitos que vão te ajudar? Chega lá. Quando eu falo hábito, você não precisa considerar somente coisas que você vai fazer todo dia, pode ser coisas que você faz semanalmente, mensalmente, a cada dois meses, com uma frequência de dois em dois dias, não interessa, é algo que tem que ser feito com uma certa frequência pra te ajudar a cumprir esse objetivo, tá? E por último aqui você tem a lista de ações, ó, actions. Aí você vai botar aqui, ó, o que eu posso fazer pra esse objetivo ser cumprido? Bom, se você já definiu os hábitos aqui, eles já são meio que parte da lista de ação, mas como são coisas que se repetem, eu botei aqui separadinho pra gente ter essa noção, né, isso aqui se repete, então eu não vou colocar, né, a fazer caminhada no dia 1, no dia 2, no dia 13, e por aí vai, senão a gente vai ficar com uma lista enorme. Aqui são ações mesmo que você pode tomar, ações individuais, tipo, sei lá, marcar uma consulta com um nutricionista, fazer uma lista de compras com os ingredientes saudáveis e certos pra sua alimentação, fazer a sua matrícula na academia, contratar um personal trainer, essas ações que você vai precisar ir. Então, se for outro tipo de objetivo, vê quais são as ações desse objetivo. E aí, ó, essa parte é muito importante, né, a parte de passos, que é a última coisa, depois que você já definiu aqui, que foi o nosso etapa 4, a etapa 5 é as ações. Além de você definir essas ações, em alguns objetivos, pode acontecer o seguinte, você tem, por exemplo, a ação 1, 2 e 3, fazer X, fazer Y, fazer Z, só que aí você tem mais ações, só que essas ações dependem do resultado das primeiras ações, e você não executou elas ainda, não chegou a hora, não tá no prazo ainda de executar elas, você não sabe ainda o que é que vão ser as próximas ações. Em vez de deixar em branco e dizer, não, quando eu fizer isso, eu volto aqui e continuo, porque você vai esquecer, a maioria de nós esquece, tá? Você vai criar uma outra ação, que é definir próximos passos, definir próximas ações, ou algo do tipo, e vai agendar também. Todas essas ações você vai ir agendando, tá? Criação, agenda, criação, agenda. E aí, quando você souber que ela tem que criar mais ações, mas eu ainda não sei quais elas são, eu só vou saber daqui a 2, 3, 4, 5 semanas. Põe essa, a definir próximos passos e agenda, pra mais ou menos ali, aquele período em que você vai saber quais são as suas próximas ações. Porque você vai ser lembrado que você vai ter que fazer isso, você não vai precisar ficar confiando na sua memória, que, honestamente, nenhum de nós, a maioria de nós, na verdade, não é um campeão de competição de memória. E não precisamos ser, né? Então, a gente tem ferramentas pra ajudar a gente nisso. Então, lembra disso, tá? Se precisar definir mais ações que você ainda não sabe quais são, põe uma atividade e agenda ela, dizendo definir próximas ações do objetivo X, Y, Z, tá? Esse é o procedimento que eu faço, e foi o procedimento que, nos últimos anos, me ajudou a cumprir muito bem os meus objetivos, tá? São pouquíssimos os objetivos que eu não consigo cumprir totalmente ao longo do ano. E, mesmo não conseguindo cumprir ele, eu chego a, tipo, 80%, 90% do objetivo completo, o que, pra mim, já é uma vitória, tá? Então, sigam esse framework que vai dar super certo. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje, o formato, como eu defino os meus objetivos, que pode ajudar vocês a definir os de vocês também. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no nosso próximo vídeo. E, até lá, mantém-se criativo!